Mas hoje tu tem 13, né? Uhum. Isso. Então, nós vamos fazer um procedimento bem sensível aqui, ó, já deixamos bastante tempo no anestésico, tá com granuloma estágio 4. Paciente já bem traumatizada, de saco cheio já, de fazer tantos procedimentos e chega num ponto, assim, que é cansativo mesmo. Porque não vira uma coisa, assim, só pro adolescente, né? Vira um, um, uma novela pra família inteira, né? Então, quando chega nesse estágio, assim, não é só uma unha encravada, sabe? Ele pega bem no emocional, assim, sabe? Um ponto crucial familiar. A pessoa já nem te dá mais bom dia, já pergunta antes como é que tá tua unha. Aham. Quer um cobertor, vai doer, ela diz, né? É a única coisa que ela me perguntou. Vai doer. Né? Traumas. Traumas e complicado, assim, porque não chegaram ainda num final, assim, no tratamento dela. E, infelizmente, é uma paciente de São Paulo, não é uma paciente que mora aqui perto de mim. Então, eu vou fazer o meu possível pra que os reflexos nos próximos meses sejam os melhores que vocês já tiveram, tá? Então, a unha dela é uma unha bem espessa, tá? Bem grossa. E a pele é uma pele muito fina, que facilita, então, o processo inflamatório. Esse algodão, ele tá grudado aqui, eu não vou mexer agora, nesse exato momento. Aqui. Nós vamos precisar afastar, porque é bem possível que tenha algo ali irritando essa pele, porque senão o granuloma, ele não viria assim, então... Agressivo, né, nesse caso. Tudo bem? Aqui, dita. Agressivo, né, nesse caso. Não coloca mais isso aqui, tá? Tá. Nenhum gatinho? Nem num. Eu vou te dar um medicamento pra te botar aqui, vou te mostrar como é que tu vai fazer, tá ok? Tá. Tudo, tudo tranquilo, ó? Tá segurando a cadeira de medo. Eu vou te dar um medicamento pra te botar aqui, tá seguro. Tchau. Vamos lá. 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 Tchau. 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 É, quanto mais tempo tu deixar ela ali, melhor, porque daí ela vai ficar cada vez mais seca, sabe? Tá. Eu queria moscadinho, né? É, eu queria, obviamente, né, fazer retorno, meu Deus, como eu queria, né, mas eu vou querer foto daí lá. Até terça não dá, né? Não. É uma semana e segunda e terça eu tenho aula, eu nem tô aqui. Depois, se você puder me dizer, as pessoas que você conhece pra lá, de repente... Claro. Eu tenho uma turma agora de alunos lá de São Paulo que tem muita gente que fez esse curso comigo que tem a cauterização, né? Seria interessante. E a ablação também não? A ablação não. Não tem? A ablação não é do meu curso, mas... Mas tem três profissionais, né? Tem. Eu vou entrar em contato, pode deixar. Podendo passar os contatos da região, de repente. Uhum. Porque São Paulo é tão grande que às vezes não dá, né? É, nesse caso, né, tu tem que botar na balança, né? Uhum. O que é bom? O que que é o sonho, né, que a gente tem esperado? Que o corte seja o suficiente pra mim chegar lá na frente. Porque quando chega lá na frente, eu, por exemplo, a minha, quando ela dói e ameaça encravar, eu já cuido dela. Eu aprendi a mexer no meu pé. Aí ela não encava. Então, eu queria que a minha filha chegasse lá na frente pra conseguir fazer isso, né? É, nesse caso, a pele tá bem hipertrófica, né? Ela tá maior do que o tamanho normal. Isso já de muitas inflamações, né? Eu acho que é o formato do nosso pé, né? É? Pode ser. Pode ser. Então, o ideal seria, o melhor cenário, um profissional que não deixasse ponta lá dentro, né? E que tu não enfiasse tanto o algodão, também incomoda e também machuca. É, deu uma piorada bem grande aqui, né? Tem que cuidar. Assim, às vezes o excesso, tá? Mãe, também prejudica, tá? Do algodão? Aham. Muito grande? Imagina um canto, tá? Com unha e pele. Pra que que a gente vai sufocar ele, entendeu? Ele também tá na dedo esses dias, também doido. Ele tá soltado, por isso que tá doido. Mas olha como é carnudo. É igualzinho. É. Mas não, mas o dela é bem mais hipertrófica. É porque tá inchado, né? Não é? O que? A carninha aqui, porque nossa carne aqui é só adoeira e sim. É. Mas o dela é bem mais. O dela é bem mais do que o dela. Mas não é porque tá... Como é isso aqui? Não. Enxadinha. E a unha dela é bem mais grossa também. Ah, então a unha dela eu acho que é mais grossa também, sim. É. Mas a carne... Vamos pro outro pé. Quem fez isso? Ninguém mexe no granuloma dela. Eu rato com as carnes quando eu vejo que tá seco assim, quem mata sou eu? Que eu já... Já saquei que ele seca por cima e fica grandão, né? Que dá pra tirar. Quando ela tomar banho eu tiro todas as camadinhas que dá pra tirar. Sem machucar, né? Aqui é bem mais simples, tá? É um pouco antes de formar o granuloma, né? Uhum. Um pouco antes, exatamente. Tudo bem, né? Tudo bem, né? Vamos lá ver... Tudo bem. Tudo bem, né? Um pouco antes. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tá doendo um pouquinho? Tá doendo muito? Vai chegar? Eu gosto de ver um pedaço pra achar a ponta. Essa é a largura lá de baixo e o grande problema era o algodão que tava fincado ali. Não bota mais algodão, tá? Ele não vai mudar nada aqui, só vai piorar a pele dela. Tá bem? Já saiu. Tchau. 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 Aqui tem uma onicomicose, a paciente vai fazer um exame aqui pra saber que tipo de fungo é, que a gente não pode acabar com o material, né? Só limpar a unha dela, tá? Tá assim. Então, vamos lá. 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 Tudo tranquilo? Acalmou lá? Acalmou tudo. Próximo. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu soltar aqui. Vira um pouquinho o teu pé assim. Isso. Obrigada. De novo. Vinte e cinco por cento. Sim. Cinquenta por cento. 75% Aplicação completa, pressione o botão da caneta para iniciar a aplicação 25% 50% 75% Aplicação completa, pressione o botão da caneta para iniciar a aplicação Tranquilo? Aqui a gente não bota nada aqui, tá mãe? Nada, só o medicamento ali que eu vou anotar para ti E Não, não é bom, só o medicamento ali que eu vou anotar para iniciar a aplicação E aí 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 a daqui uma semana eu vou querer foto, tá? Tá. E aí